Vem cá Você vai ter que voltar uma hora Mas você vai ficar correndo pra sempre? Ah tá, obrigado Você é um bosta mesmo Vou ter que fazer outra Vamos fazer aqui perto, nossa mochila tá ali perto da casa Ai ai Como é que pode, né? Corrida Ai ai Não, bicho, nem pra dropar um itemzinho pra gente, tá ligado? Mais outra aí Queima isso É, queima isso também Ficou vermelha assim pra ponta Tá, peraí a casa Ah, pra cá Alguém pediu música Eu acho, né? Olha só o que o espectro pediu Vamos ver Qual é o problema, espectro? A galinha pintadinha E o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente E o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era um peru E a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção Era a pena de um pavão Ui! Ui! O que que é isso? Ui! 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 A galinha pintadinha E o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente E o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era um peru A enfermeira era um urubu E a agulha da injeção Era a pena de um pavão Eu deixei muito alto som, não tinha percebido Pó, 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 pó Pó, 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 pó Eu acho que a gente escolheu essa música, velho Sério Há dois mods pra punir eles, cara Ai, ai Agora vamos tentar achar o... Uuu! Outro Mictesca Obrigado Filho Você sabe que tu vai morrer, né? Vem cá São dois! WTF Mano, ele até... Nossa Ai Filho, vai atacar ele Opa Opa Um dente Caraca, velho Caraca, velho Mano, os dois de primeira Como assim, mano? Vem cá Nossa, não corre pra lá, meu filho Tá bom Tá bom Quem mata é o Toban, ele mata Mano, os dois de uma vez Cois Pó Pesso Cadê esse que eu gosto? Mano, outro, outro Como assim? Mano! Velho, o que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, velho? Mano, eu vou deixar isso aqui. Não preciso. Eu vou lembrar de vir aqui depois, já tenho... Mano, alguém só me explica o que que tá acontecendo, que eu não tô entendendo, velho. Como assim caíram dois McTush? Caíram dois... Tchau, tá. Mano! Mano! Ai meu Deus! Jesus me segura! Vamos comer esse mel. Vamos voltar pra casa, cara. Pode rascinar. Mano! Eu não sei, mano. Eu não sei o que aconteceu, velho. Aconteceu! Cara! Eu não tava esperando isso. Mano, cadê meu machado, velho? Peraí. Peraí que eu preciso achar uma árvore aqui. Pera, pera, pera. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí... Eu não vou fechar. E aí... O que? E aí... Eu tenho que... Eu tô simplesmente confuso, eu tô aqui quieto sem entender o que eu vou fazer agora, tá ligado?